Quando a inflação aumenta e as dívidas são muitas, o consumidor corta custos, sabe com o que? Com a alimentação. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Nielsen. Segundo esse estudo, a compra de um imóvel é o tipo de dívida que mais atrapalha o orçamento destinado ao supermercado. Fazer aquela compra grande do mês no supermercado agora é luxo para a maioria das pessoas. Por conta da inflação, os consumidores cortam os gastos como podem, mas principalmente com alimentação. Mais difícil ainda para quem tem o orçamento apertado por conta de altas parcelas. Eu estou construindo, então eu fico numa pesquisa danada. Sempre a gente tem que poupar algumas coisas para pagar outras. Cada um dribla a situação como pode. A maioria deixa a marca preferida de lado. Leva o que dá e o que não dá fica para o próximo. Vou trocando a marca, vou vendo o que está mais barato. Esses cortes com alimentação foram constatados num estudo realizado pelo Instituto Nielsen, com mais de 8.200 lares visitados de 2013 até início de 2014. Segundo a pesquisa, o gasto com comida, bebida e higiene podem ser reduzidos em até 25% quando a renda do consumidor está comprometida com a parcela da casa própria. Na compra de veículos, o reflexo é uma queda de 17%. Segundo especialistas, os consumidores não deixaram de comprar determinados produtos e cada vez mais buscam alternativas. Uma delas é procurar sempre o menor preço nas gôndolas e até levar embalagens menores pelo custo-benefício. Pode haver troca de uma embalagem de uma marca preferida para uma marca mais de preço, mais baixo. E por último, o consumidor vai cortar a categoria de produtos, seja bebida, seja alimento. A analista de atendimento do Instituto Nielsen, Aline Sena, afirma que a classe média é a que mais está fazendo cortes. Ela fala ainda sobre quais são os primeiros produtos cortados da lista dos consumidores e quais são os priorizados. Os menos cortados foram na cesta de higiene e beleza. As bebidas, principalmente, foram as que tiveram maior redução no abastecimento do lar.